Eu ouço hoje o Mandinga e eu vejo que o Mandinga tem um bending que está fora de lugar, a articulação está um pouquinho fora de lugar, mas é como eu tocar naquela hora. A ponto, a minha doença é tão grande que tinha três bônus no CD de 2004, com o Rizal e o Arco, que eu cortei da nova versão remasterizada, porque eles não funcionavam sonicamente com o resto do Mandinga. Eles vão ser lançados num CD de bônus ao longo do ano que vem. E eu só incluí uma coisa, que é para dar essa nova cara do André, que o Mandinga é uma coisa que identifica as pessoas a quem eu sou. Ao quem eu fui, mas não a quem eu sou. Quando eu regravei o Diluíno e o Pedraço do Cristo... Quando foi feita o Diluíno, por exemplo, era assim... O rio do amor e o seu pecado Em um rádio em edição especial O Cristo, se o milho for roubado Está nas bancas em tudo o que é jornal Oh, yeah, yeah, yeah Amor Eu amanheço em pecado Deu no rádio em edição especial O Cristo sumiu do corcovado Tá nas bancas em tudo que é jornal E hoje ele tá assim Eu amanheço em pecado Tá nas bancas em tudo que é jornal O Cristo sumiu do corcovado Tá nas bancas em tudo que é jornal Quem faz a guitarra? É só melhor E aí a partir do refrão, por uma sugestão do Mário A gente toca uma cáscara, que é um ritmo cubano em seis E aí eu toco seis na mão e canto em quatro Então fica Melô vendendo anoitado Chaveiro de lasca de pedra Genuíno pedaço do Cristo Não gasta, dois, três, quatro Sujo e não quebra Pura de bem E eu pedi pro Lenine cantar E eu revesti a música pra que fosse do tamanho do Lenine E cantei a música junto com ele E na hora que a gente mixou a música Eu falei que tá faltando um detalhezinho de piano aqui Um detalhezinho de guitarra E eu coloquei as coisas E aí eu vi aquilo que virou um bolo de novo Eu falei, não, tira tudo Deixa eu ouvir, pá Parou Vamos ouvir a versão que tá só o Lenine Eu falei, é isso aí Eu falei, legal Onde tá minha voz, tá? Aonde apaga? Apaga Apaguei minha voz inteira Nossa O que é isso? Falei assim O ego Não pode vencer A música A música é minha O arranjo é meu Sou eu tocando guitarra São meus amigos e a minha banda tocando comigo E é um pai caído Porque é um cara que eu tenho uma puta Um puta respeito que o Lenine Cantando a minha música A minha voz está atrapalhando o arranjo A performance dele é perfeita A minha não Se eu tirar a voz dele A minha voz fica extremamente cabível Mas a voz dele não combinava Então eu cortei O que vocês vão ouvir De bônus de uma liga atual Esse remaster da Substantial Music É o Lenine cantando Como eu enxergo a minha música hoje A você A serviço da música O Rio amanhece em pecado Deu no rádio em edição especial O Cristo sumiu do corcovado Tá nas bancas em tudo que é jornal Pô, então eu queria te agradecer Por essa grande história Da música brasileira Do blues Suas histórias nos Estados Unidos Com todos os seus discos Muito obrigado Rosinha Valeu Prazer Pessoal aí do Vitrola Verde Que curta Vai ter que ser fatiado Gente Vai ter que nem ser Faixas de um LP Não vai dar pra fazer tudo Numa tarde de som Eu conversei com o André Cristóvão Um dos grandes guitarristas brasileiros E um dos pioneiros do blues aqui Valeu Até a próxima É sempre a mesma história Alguém com quem eu quero ficar Pensei em virar padre Larganos doulu Larganos doiane Larganos doiane